Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Megami Tensei 4 Para o episódio de número 29 E bem, vamos então entrar Estou detectando um demônio forte em frente, você quer continuar? O que é isso? Eu só acabei o meu dinheirinho um momento Eu realmente não lembro desse demônio Hã? O que é isso? Eu somente acabei meu jantar um momento atrás Mas então, eu descubro que o povo da cidade é muito sem gosto E não me enche Talvez seja sua fraca vontade Eu espero que quando eu o devorar Que você será mais apetitoso Eu espero que quando eu o devorar Você seja mais apetitoso Eu realmente desejo Então, é inútil você lutar Queridos humanos Vocês se encontrarão incapazes de infligir a menor das dores Uh-huh Uh-huh Bem, eu acho que... Zio? Um? Uou! 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 Realmente? Hum... Buffo? Um. Ah, é lo descriptada, velho! Realmente? Zama... É fraqueza. Que devia-se é isso? Você pode estar usando espadas como espadas. Eu suspeito que ela pode estar protegida por um feitiço como aquele colocado em Ikebukuro. Ele mesmo. Como eu disse... É sensível para lutar. Surreta agora e me permitem... Como eu disse... É inútil lutar. Se... Desista agora e me permita... Acabou! O Shin-Wang-Mu. Uh! Os membros do Ring of Gaia vieram rapidamente. Sua cabeça é nossa! Sua cabeça é nossa! Os membros do Ring of Gaia atacam um Shin-Wang-Mu comum. Porrada! Porrada! Os membros do Ring of Gaia. Os membros do Ring of Gaia. Não desejam ser devorados. Não pegue sua sorte, Shi-Wang-Mu! Caga? Não... Force sua sorte, Shi-Wang-Mu. Caga! Caga! Não vamos desistir para demônios. Nós vamos continuar lutando o mais forte que pudermos. Até que nós acabamos com nós mesmos O que é isso? Isso é o que você pode esperar dos crentes do Anel de Gaia Caga Ferozmente ataca Ji-Wang-Mu Ah, você é bem energizada Frescor é tudo quando o assunto é cozinha O que você pode esperar dos crentes do Anel de Gaia? É inevitável que os fracos vão morrer Se eu sou fraca, então eu aceito meu destino de ser comido Que agora está começando a lembrar dessa luta É inevitável que os fracos irão morrer Se eu sou fraca, então eu aceito meu destino de ser comido Floyd Você quer viver? Flynn, você quer viver? Flynn, continue lutando Então continue lutando Se deixe entregar aos seus instintos Corpo e alma E lute com toda a sua maldita força Eu irei fazer o mesmo Mesmo que eu acabe nos Fundo do inferno Ah, eu me cansei dessa conversa Irei devorar você Lutando e tudo mais Isso Isso é uma deliciosa Eu tenho um sentimento de energia que surgem Da minha vida Isso foi uma sobremesa Magnífica Eu posso sentir energia dentro Vê como o interior do meu estômago Aquece É quente É muito quente É quente É muito quente Esses humanos Estão churrando no meu estômago É inocente Mesmo depois de serem devorados Eles continuam lutando É inacreditável Mesmo depois de serem devorados Eles continuam lutando Caramba, se eu já tivesse visto Eles são como em qualquer outro lugar Estaria impressionado Se tivesse visto Em qualquer outro lugar Isso é demais Isso é demais Os poderes de Jiwangbu Se enfraquecem Floyd Não é essa nossa chance? Flynn Essa é a nossa chance? Eu esperava que Jiwangbu Sereia agora Se nós redobrassemos nosso ataque Sim Bem Zama Ok Zama Smirk Muito bom Taque A sério Endigo Zama Zama Ok Zama Mais um Smirk Zama 500 Ah Deixa eu ver Tem mais alguém com Zama Não, né? Yep, não Bem, que momento pra não ter o meu Aero aqui comigo, né? Ah, que legal 16 de dano Isabel Orchard Guardian All stats increased Ele errou 3, mas matou 1 Que por si só já é um problema E não é ainda o que não tinha importância Se morresse Tem que trazer ela de volta Na verdade, hum Cara Eu acho que eu não vou conseguir derrotar ela Pra falar bem a verdade Nossa, ele errou, velho Mano, ele vai acabar ainda dando um Coiso, um smirk pra ela Ok, até com Isabel Tá, agora eu posso invocar Tá, agora eu posso invocar Senri Nossa, mano Ai, ai Eu tô fudido, velho Eu acho que eu não vou conseguir derrotar ela Uh, tinha racunda Eu posso usar racunda Seria interessante O ideal é eu pegar smirk no fling também Mas é, não Uh, ele pegou Nice Nice Uh Tá Como é isso Ok Queen's Feast Ele errou Ela errou dois Perfeito Tá, hum 400 Nossa, cara Tem alguém aqui que possa me ajudar Media Sede mágica 41 Raku Kaja Aumentar minha defesa Eu posso fazer isso Tá, vamos ver o dano 188 Não é muito Ok, smirk Perfeito Ela tem que esquivar do próximo golpe Sama Peg smirk Não 12 Diarama Uh Ai Não mata Diarama Perfeito Holy Jesus Tazama Mano, ela tem muita vida, velho Que isso Raku Kaja Uh, ela tá no vermelho Zama 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 Morreu Mano, ela tem muita vida, velho Caramba Isso não pode ser Como os humanos Que eu devorei Se provaram A minha ruína Que horrível É a luta Da vida Realmente, minha querida Realmente Bem Hum, nada mal Bastante XP Beat chain Bem hominoráxico de nível Eu tenho que fundir ele, velho Raku Kaja And heat wave Uh Não Ele vai aprender? Vai Perfeito Possumude Ok Não era o que eu queria, mas Eu achava que era um diarama Mas tudo bem Ok Perfeito Atmosfera na área Está mudando Então, é Bye bye Kaja Parabéns Para completar a quest Meus parabéns Para completar a quest E aí Vamos ver Mais XP Uh Holy Mamacita Que a gente volta a upar aqui Agora a gente volta a upar até uns 130 Senta-se, pá Sessenta É points Mitra Paralhinha Muita 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 Dano Warcry Heavenbow O Heavy Gun Attack Ah, mas Com Warcry Ah, vou mandar Warcry Velho Acho que se fosse Rekarm Eu trocaria Um media Mas Não Nós teríamos morrido Se não fosse pelo Anel de Gaia E aquela Kaga Nós teríamos morrido Se não fosse pelo Anel de Gaia E aquela mulher Caga Você escutou suas palavras Sobre a luta Não é? Os humanos de Tóquio Não são completamente sem mérito Os impuros Humanos Você tem o direito disso Eles são humanos Justo como nós Humanos Você tem o direito disso Eles são humanos Assim como nós É E começa a bater a dúvida, né? Você não tem mais assuntos aqui Ah, achei que dava pra conversar Com as pessoas aqui Bem Ahn Derrotando isso A gente pode chegar até Ikebukuro Pera, é pra lá Mas eu tenho que dar toda a volta Pera, como que tá minha vida? Ok Tá full Todo mundo subiu de nível Sobe daqui Sobe daqui, meu Pera, isso é que fala fraqueza? Tem Era Não, eles não tem fraqueza Olha isso Que merda Uh, não morreram? What the fuck? Huh Really? Really? Really, meu amigo? Tá, andar aqui pela berola Pra não tomar o Poison Retornou esse aqui também? Retornou Pegar porque dinheiro é muito importante Principalmente quando for começar a montar um time decente E um setup bom para o Flynn Aí sim Vai ser Ridiculamente importante Não identificou ali ainda Faz parte Bem Por enquanto Whatever Vamos só subir de volta Ok Ai, ai Agora o Ashurakai Vai ser um pouco mais Complicado O Ashurakai não O Ring of Gai Ele dá com eles Se eu não me engano Poison Gas Ok Eu só não queria aqui Chegar muito perto E ele virar em mim Mas é interessante Se eles dropassem Algum item OP Né, velho Ok, agora eles morreram E aí Não One Star Leisure Tem algo ali Será que é a segunda parte Daquela quest? Não Não É uma relíquia E aí É uma relíquia No carro Nhal Eu assalto um carro Agora que eu falei pra pensar Eu assalto um carro Ih, rapaz Verdadeira terra sem lei Tá ligado Ok Uh É pra dar uma XP Chique aqui, hein Quatro inimigos? Não é Nem tanto Achei que ia dar um pouquinho mais Podia ter vindo aqui antes Mas tudo bem Que só não é um lugar de grind Porque não tem nenhum rio próximo Se tivesse Seria um ótimo lugar de grind Tem alguma coisa ali Falece aí, meu Não morrer Easy Uh Muitas quase Subiu 25 4-star gadget Mano, eu devo conseguir uma boa grana Ok Cara, o bom debil de maga É que é bem rápido A cabacosa Ok, Flynn Ahm Não, né Uh Será que a Isabel mata ele? Mata Boa, Isabel Nice, garota Ok Midros tá bem forte, cara Que isso Holy Testar bem forte Não foi aqui que a gente tirou aquela foto? Vou tomar Disney 2-star documento Ah, eu tentei apertar X quando eu vi Agora a gente começa a enfrentar o Ring of Gaia Se bem que a gente já tá enfrentando eles antes, mas é Não dá nada Eles não dão muita XP Achei que daria um mais Minha questão mesmo que a gente já enfrentou lá atrás, então Yei Tá, vamos meter o pé daqui Agora a gente pode chegar até a cidade de Kibukro Nem quero passar aqui, né Ah, tá Ok É A gente tem que ir por aquele outro lado Vocês lembram? Nossa, cara Passou completamente reto por mim, velho Meu amigo Voltei pra cá de trouxa Sem brincadeira Me desculpa Me ajuda Me do Me do Me dá XP 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 Me dá Guedes Uh, o que que eu tô fazendo? Tá, por aqui Uh Hum Não sei se mata Mata Bem, não sei se mata, mata Tá, eu tenho que ir pra aquela lateral Agora eu não lembro qual das duas que era Seu bobão Perfeito Isso, é isso que eu quero, eu quero as coisas Eu quero as EX pieces Tá, eu acho que é por aqui Deixa eu ver se eu tô certo Eu estou Ok 3-star furniture Ali tem uma parada Aqui temos um item Chakra pot Aqui não tem o que a gente fazer Ali em cima tem um item Aqui pra baixo Ele sumiu Pra cá não temos mais nada Realmente Uh Fodeu Ou não Ok, por enquanto eles estão a gente Boa Lang Lang Perfeito Vai Todo mundo de base Bem Autobattle Tá tentando me matar Ei cara Você não tem outras coisas pra fazer Ao invés de matar Você torna meu aliado Sim, sim Obrigado Vê Isso é muito melhor do que matar Eu sou o Wood Zhang Chao Um prazer de te conhecer Amigão Chega mais Chega mais Bem A Zero Horn Está quase subindo de nível Não que eu vou usar ela por muito mais tempo Mas Mas Está subindo de nível Ah é É ali Uh Filha da mãe Filha da mãe Yuki Jiro Smirk Ok Infelizmente os dois não vão ganhar XP Mas A Zero Horn Vai Não era ali embaixo Era Não era aqui não Ou era Caramba Nesse caso Vamos invocar o Wendigo Vamos invocar aqui também Caramba Não tem Ninguém de troca Velho Meu amigo Nhau Tá Tomara que o Flynn consiga facilmente Hum Ele não consegue Vem que Ah Ele drena Putz Se ele não estivesse vivo Ai ai Ok Matou O Fula Hit básico Acho que ainda seria melhor Mas tudo bem Uh Nice XP Que isso Ele dava toda XP assim O que temos aqui dentro Homem emocional Jiu Jiu O Anel de Gaia Não irá mais vir aqui Então quem irá Tomar conta de Quebukuro Queira proteger Nós dos demônios Será o Ashurakai Não é Eles irão voltar Não é Shiranai Bookworm Aquele muro estranho Bloqueando A estação leste A entrada da estação leste De repente desapareceu Você é um hunter Deve ser um bom time Para você Agora você pode passar Pela entrada Pela saída Nordeste E alcançar De jurar com books E fazer alguma leitura Hum Estão chegando Todos estão irritados Com o Ashurakai E eu meio que entendo O porquê É como Ele costumava Ser um assunto normal Sabe Seus funcionários Tomavam conta De você financiamente Bem Ashurakai tomou conta De nós também Mas desde que a associação Desapareceu agora Eu estou saindo daqui Logo também Hum Ok Pra cá Uh Ok O nego veio Taradão em mim Não Veio a taradão em mim Não sei que você queira morrer Cara Dá muito pouco Esse espírito Velho Temos aqui Isso não pode Estar acontecendo Eu acabei de Fazer um desvio Para chegar aqui De Shibuya E todas as lojas De Kebukuro Estão fechadas Hum Esses caras De Kebukuro São patéticos No momento Que Shiwangmu Foi derrotado Eles começaram A encher o peito Para nós Eu faço o que O senhor Tayama Me diz É claro Mas como Pode um lugar Sem nem mesmo Uma loja Ter tanto valor Para nós Talvez Devesse Somente Converter Todos Que vivem aqui Em Você sabe Demônios E aí É uma ótima maneira De pensar Nem um pouco Do mal Sempre tem Essas armadilhas Uh ok Ninguém está aqui Parece que uma situação É sendo usado Fuck Eu não queria pegar Uma Cair numa armadilha E ser parado Uh Bem Não matou What the fuck Ok É pra matar Carma 33 Eu não tenho Nada de dano físico Velho O nível 30 Uh Level 30 Ok 118 71 E-point Aprender Ainda não Quando ele aprender Ele já vai estar pronto Para ser Fundido Sai do caminho Dois Ajirakai É Brindade Gaia Ajirakai 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 É É É O contrário Disso Aí Hum Tem nada Aqui Mesmo Velho Uh Nossa Senhora Fodeu Eu Eu Fusei Matais Muito Rápido Poço Mude Tia Do Flynn Do Resto Meio Dane Se Tal Dez Morreu Uh Ok Ok Eu Preciso Tirar Isso De Mim Urgente Tá Ele subiu de nível Então Ele se curou Que é bom Tá Uh Expendables Quantas eu tenho Ah Tem um monte Tá safe Ok Não vai ter nada Aqui ou vai Mulher sem vida Quem é você Você é um humano Ou você é um demônio Em forma de um humano Eu disse a mim mesma Que eu faria uma escolha A próxima vez que eu encontrasse alguém Eu estou tão cansado agora Eu estive pensando sobre minha vida Como eu enganei homens A se casarem Roubei seu dinheiro Ok A última coisa que eu encontrei aqui Foi um humano Eu pensaria Minha vida não seria tão ruim E a última Se eu encontraria Fosse um demônio Eu pensaria Minha vida foi por nada Além de enganos Então Qual é Você é um humano Ou um demônio Então Pela lista que eu fiz Eu teria que colocar I'm a demon Porém seria muita sacanagem Hum Uh Deixa eu ver aqui no guia Se ele falar algo disso Fala Hum Hum E agora Ah Acho que eu vou pela minha lista Cara Que ela também viveu Enganando os outros Tipo Sacanagem isso aí Hum Eu sou um demônio Entendo Me desculpe Que eu Segurei você Não se preocupe comigo Adeus Foi bom falar com alguém Pela última vez Só que me dá menos 10 De alignment Não há ninguém aqui Agora pelo menos Eu espero Uia 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 rapaz Isso aqui me dá um Plus Smirking Uh ele dá multi hit Isso é bom Isso é muito bom Eu não sabia disso Porque ele tá gostando de nível Mas ele já aprendeu tudo o que tinha que aprender Então whatever Cara Que é muito grande Velho Holy Star document Tá Vamos só terminar de explorar Aqui embaixo Então Não vai ter nada Que seja muito interessante Pra gente Uh Peguei alguém Foda-se Holy Eu virei pro lado E ataquei Só torci Tá ligado Falei Peguei alguém Peguei alguém Peguei alguém Peguei alguém E pegou Ih Ele errou Ele errou Obrigado Jonathan Reforços Really Vem Mas ama Ok Porque eu tava Smirking Nice Bem Level up pra ele Não que vai adiantar alguma coisa Vamos ver Ir pra ele Nice Tá Já tá pronto pra ser fundido Force pleroma Hum Pode ser Force pleroma É interessante Ah não Não quero nada Valeu Poder eu te bugar por um momento? Eu escutei um rumor estranho Que o Ashurakai estava fazendo uma volta Mas Meu ex Era Ashurakai E eu meio que sei o que É e o que não é Ultimamente O Ashurakai não irá Perder Poder Poder de corpo Poder de força Né E tempo de uma cidade Como essa Que não tem nada Para eles Entendi Entendi Que é um terminal Se eu não me engano Eu estou detetendo Um demônio forte Em frente Você quer ir Ahm Não Bem Vamos deixar Então pra liberar Isso aqui no próximo vídeo Eu vou estar parando o vídeo Por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favor Deixar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força Pra mim E estar recebendo As atividades Ações Da tabla do Youtube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui